O parceiro falou que eu tô feio, mas eu sou a noiva que proclama Meu marido tá ali ao Vitu, foda-se você, meu marido me ama Ah, foda-se você e o seu marido Você e Vitu vai tomar no cu, tomar no pitu que é dois fodido Tá ligado, cê é idiota, esse cara aqui é chacota Vem vestido de noiva e vai fazer bodas de ouro com essa derrota Me lembra Carolina, porque minha rima é rara Hoje eu piso com chachada e também piso na tua cara Não, tu é pisar na minha cara, cê sabe que eu não deixo pra depois O Apolo combinando com esse beat é como se fosse um baião de dois Mano, cê só manda rima ruim, e são fatalities tão finis de rir Carolina é padaria, mas é só um sonho, você vim ganhar de mim Riu no lixê, pelo amor de Deus, Apolo você é freguês Essa rima de sonho já usaram numa batalha em 2016 Sabe por que você vai perder? Porque no forro eu tenho poder Pareço até mago de taço com papadinho, não fico com RD Não fico com RD, mas eu trouxe 60k, 60 pra aprender O que o Apolo tem pra ensinar, e no momento você é cuzão Você tá ligado dessa rima, nunca se esqueça Eu que sou magia RD, se eu subo no palco, meu mano, é só bate cabeça Meu verso é esculpido, nunca cuspido Por isso que eu deixo o soldado abatido Pode chamar o Apolo de inimigo número um do cupido Porque é a segunda noiva que eu mato na noite, deixando o coração partido E levando a alma, rimo com calma Tudo que eu rimo, tudo bem meu mano, mas você que é otário 10% não é entrega o 100%, quando é meu espírito, não é sobre salário Já pra entender a diferença, meu parceiro Por isso que essa daqui se arruaça Mas o nosso pastor é o Barreto Olha o tamanho do culto na praça Olha o tamanho do culto na praça Mas essa rima aí, ela não é sua Então eu lembro de outra batalha Já que você quer citar o que acontece na rua Ai Levi, isso aqui é uma igreja Deus abençoe e amém E eu te amassando nesse round Significa que eu te amo também Você tolou também, mas você não é ligeiro Por isso que agora você não é cristalheiro Chega aqui e fala, eu te amo também Mas eu não te disse, eu te amo primeiro Essa que é a vista, parceiro Por isso que agora isso é coerente O beijinho da viúva negra Eu te amo, ele já tá carente? Ah, eu não tô carente Mano, cuidado com o que cê deseja Eu tô te tratando como oponente Mas o assunto não era igreja Tudo bem eu falar, eu te amo Sem você falar, eu te amo primeiro Porque eu lembro que eu li no versículo Ame ao próximo como ama a si mesmo Também tá na minha artéria Eu levo a coisa séria Você vai ver que o meu verso humano é sem mistério Cê tá ligado que cê é cuzão Fala coração, é a horta Olha a minha plantação A sua plantação, ela não tá regada Por isso que agora cê não tem rima levada Aí meu amigo, eu vou virar seu coveiro Você tá precisando contratar um jardineiro Aí eu contrato o Barreto Ou o Jardim das Flores Os Manuquê do Gueto Por isso que eu saio com a folhinha E eu sou Edward mão de tesouro Pra matar essa ervadandinha Ó, eu não preciso de nenhum jardineiro Porque a minha plantação, ela já tá regada É como se fosse uma planta Porque a vitória rege a minha caminhada Como se fosse a tela da Amazônia Mas eu me sinto atumente de cerimônia E vou te mostrar que minha planta, ela tá pura Na cultura, não precisa de amor Eu vou matando esse choice Pego essa voz Você tá ligado que aqui você se camufla O apolo cresce quando vai chegando na final Esse daqui é o efeito estufa Como se fosse até uma planta Você tá ligado que no momento agora é só papo reto Mas minha rima é herbívora Eu sou uma planta carnívora Acostumada a matar inseto Mano é enfeite Tu escreva tua história com a caneta Sem problema, o meu flow é link paper Tá tranquilo Tá coberto É areia no deserto Você tá vendo o que é Tua rima deve tá quebrada Mas só que eu venho bem com o certo Uou, mas você não manda nada na levada Você sabe que pra mim você não é o camarada Você falou liquid paper Mas na verdade, meu mano Você tá tomando um corretivo na improvisada Uou Você tá ligado que eu encaixo nesse beat Não é caneta permanente Eu mato o arrombado E depois busco a cabeça do grafite Arrombado, você nem chegou ainda Hoje a sua colheita tá ficando maldita É, mas tá suave Eu represento aqui as ruas de SP Eu não preciso de um jardineiro Eu roubei seu girassol Porque eu posso cuidar dele bem melhor do que você Racional, fórmula mágica da paz Usando o meu racional Você tá ligado, pode falar o que quiser É referência, você tá embaixo do meu pé É tipo um quilo de queijo Cê conhece quem? Era um quilo de rima Uma coisa que você não tem Uma coisa que eu tenho Por isso que eu venço sempre Flex, flex na situação XX é a tentação A música dele é Jocelyn Flores As flores eu pego e jogo no caixão Porra, você nunca que pensa Não tem a sentença Por isso não rima no beat Eu vou amassando o WM Que com certeza é o MC sem apetite Você quer jogar essas flores? Por isso que a gente repara Já eu sou mais Guns N' Roses Joga flores que eu devolvo em bala É Ele é Guns N' Roses Mas o Apolo só rima de terno Eu sou cruel Welcome to the hell Na aldeia eu te apresento o inferno Na verdade eu sou Do papo reto Do MC completo Isso aqui é Welcome to the jungle Bem-vindo à minha selva de concreto Essa também é a minha selva Tá ligado que ele é fraco E eu mando improvisado É esse de si Antes do coro E depois do coro É desfigurado Depois do coro É desfigurado Por isso mesmo Aqui eu insisto 3, 2, 1 3 votos Apoio ao grande campeão Da BDA 3, 7, 5 WM do céu O que você rimou, irmão? Puta que pariu Aí, eu Tô me sentindo até no iFood Porque toda semana que eu venho Eu tô entregando tudo que eu posso Entregando tudo que eu preciso Fazendo tudo de improviso Eu sei que esse lugar aqui não é meu Esse lugar é nosso Então, tamo pesado chegando O WM é referência das antigas Um moleque que rima pra porra Eu sei que ele mata a lombriga Do freestyle com a fome que ele já traz O apetite que ele já tem Mano, eu sei que isso é demais De anos atrás De uma época que eu já conhecia Que você já era referência Na destilada antiga Em 2017 Eu cheguei em 2018 Quando eu fazia rap Ainda era um moleque Já foi E hoje em dia Eu vi que eu colhi experiência Eu colhi vários momentos Também várias vivências Tudo que me traz até aqui Pra esse momento Onde pra vários Eu sei que hoje Eu sou exemplo Mas meu templo É minha mente É o que eu uso pra rimar O coração O subconsciente E esse ano não é diferente Essa semana eu ganhei Semana que vem Eu tô aqui novamente É assim Na constância Na persistência De lado eu deixo arrogância Só penso na minha essência Um salve pra minha coroa Que acreditou Depois da primeira fase Até me requisitou Falou cadê O sangue no olho Cadê o apetite Pedido desse Eu tinha que jantar o beat E satisfação Divide a final com você Porque assim como eu É um MC Que é sem limite Se diverte Eu sei que nós faz isso Que nós ama Uns anos atrás Diamante que saiu da lama E mais da hora É tá aqui Vivendo um filme Que não é de drama Com pessoal Que cola toda semana É mó da hora Ver o olhar de cada um A atenção pra rima De uns moleque Que era comum E hoje tá aqui Vivendo um sonho Do que eu componho Ou do que eu improviso Se preciso eu me imponho Um salve pro parceiro ali Que tá com o dog Cachorro pesado Tá curtindo um hip hop E é isso mano Eu tô trilhando A minha trilha Satisfação pra geral E um boa noite Família é nóis Já deixa aquele boa noite O Apolo Ele chega e rima Fica foice Por isso que me matou Mas mesmo assim Eu tô feliz E dessa forma Fazer a rima É o que eu sempre quis Muito obrigado aí Plateia Quem ficou até a final Quem escuta o hip hop E vibra com o instrumental Quem acompanha a cultura Não o papo de Loki E quem levanta a mão E grita que isso é hip hop Eu tô por vocês Pela cultura de rua E sei que minha caminhada É igual a sua Tchau 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 Tchau